Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje vou fazer o meu segundo vídeo de destralhanço. Ainda não é o tão prometido destralhanço de mangá, mas prometo que o terceiro será dedicado ao manga que eu quero trocar ou vender, se alguém estiver interessado em comprar, mas preferencialmente prefiro trocar por outros mangás que eu não tenha, ou livros não só de autores japoneses como de outros livros de fantasia ou ficção científica, que são assim os temas que eu gosto mais de ler. O destralhanço de hoje são livros mais na onda da fantasia medieval e do Young Adult e depois tem um extra. Pronto, que vocês já vão ver o que é que é. Começo por estes dois da série Ulysses Moore, este que é o volume 3, que é a Casa dos Espelhos e este é o Guardiões de Pedra. Guardiões de Pedra. Por isso, quem tiver assim filhos com a idade entre, sei lá, os 10, 14 anos, tem aqui uma boa sugestão de leitura. Apesar de ser o volume 3 e o volume 5, isto até se consegue ler sem, independentemente dos outros, porque cada história, cada livro é basicamente uma história, apesar de ter os mesmos personagens nos livros todos. O segundo lote de livros de destralhanço é a tetralogia do Dragonlance. Portanto, Dragonlance escrito por Margaret Weiss e Tracy Ickman. Esta é a antiga edição da Bertrand Editora, que pertencia à coleção Grandes Romances. Já está assim, um bocado com o papel amarelado, mas pronto. Tem aqui então os quatro volumes e esse, a saga completa. Dragões de uma noite de inverno, Dragões de um Amanhecer Primaveril, Dragões de uma Chama de Verão e Dragões do Corpúsculo Outunal, que é o primeiro volume da série, da saga da lança do dragão, ou em inglês, Dragonlance. Seguimos ainda na fantasia, e para quem é fã de Harry Potter, tenho este The Science of Harry Potter. É um livro capa dura, que, pronto, gosto de Harry Potter, li os primeiros volumes, mas não sou assim tão fã para ter este tipo de livros. Portanto, este livro é como funciona a magia no universo do Harry Potter. Por isso, fãs de Harry Potter e completistas de Harry Potter, se não tiverem este, eu troco-vos de boa vontade. E por último, para quem gosta do Japão, como eu, e para quem gosta da cozinha japonesa, trago aqui este, também tenho repetido, é um livro chamado Japão, que é um livro assim de gastronomia, bastante simples, mas que traz aqui algumas coisas, posso-vos ir mostrando, traz aqui algumas receitas engraçadas, alguns textos sobre os utensílios de cozinha. É uma edição que saiu há uns anos com o público, e, por isso, como tenho repetido e tenho imensos livros de gastronomia japonesa, este também pode ser para trocar. Ou, se acharem que vale a pena, posso fazer também um concurso ou um giveaway com este livro, que se calhar tem uma boa ideia. Uma coisa a pensar, se ninguém se mostrar interessado, assim, no próximo, sei lá, semana, duas semanas, tiro-o de parte do lote, e faço, se calhar, um concursozito para doar, para dar este livro de gastronomia japonesa. E pronto, foi então este meu segundo vídeo de destralhanço, livroólico. Espero que tenham interesse em algum destes livros. Como disse, a minha preferência é trocar por outros livros que eu não tenha. Por isso, leia o manga e... sayonara.